A gente se separou na paróquia de Travassou, no Arcipestado de Águeda e na Diocese de Aveiro. Uma saudação muito amiga para vós todos que estáis aqui comigo no dia da paróquia, no dia da Comunidade Paroquial de Travassou. Uma saudação também para todos aqueles que estão a assistir aquilo que está aqui a acontecer através da internet em direto neste momento temos já de facto alguns que estão connosco uma saudação muito amiga já são doze aqueles que estão a assistir connosco e daqui a bocadinho eu peço à Xana que logo que haja um comentário assim interessante que digas uma saudação que? falta o som? está a dizer que falta o som? de certeza que o problema é é de lá então é assim atenção vocês só vão repetir também? e isto é para vocês também ó pessoal, vá lá todos ó aleia ó aleia ó bega de catumba ó bega de catumba amassa, amassa, amassa amassa, amassa, amassa ó luaim ó luaim ó luaim ó luaim ó luaim ó aleia ó luaim ó bega de catumba ó bega de catumba Amassa, 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 am Oh, Aleia! Oh, Vega de Catumba! Amassa, amassa, amassa! Oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei! Oh, Aleia! Oh, Vega de Catumba! Amassa, amassa, amassa! Oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei! Oh, Aleia! Oh, Vega de Catumba! Amassa, amassa, amassa! Oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei! Oh, Aleia! Oh, Aleia! Oh, Vega de Catumba! Amassa, amassa, amassa! Oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei! Oh, Aleia! Oh, Aleia! Oh, Vega de Catumba! Amassa, amassa, amassa! Oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei, oh, Luei!